Si Vazá Calatayú é uma música do acervo espanhol. Trata-se de uma opereta que conta a história de uma moça chamada Dolores, que tinha fama de fazer favores, de ser uma cantora da noite, ela gostava de diversão e era também uma mulher casada. E por isso ela ficou mal falada em toda a Espanha, principalmente em sua cidade, Calatayú, e ela entrou em depressão e acabou morrendo. Mais tarde, o pai conta a história do seu filho e o seu filho canta essa música, que é a história de sua mãe. E ele ainda fala das pessoas que vêm até a sua casa criticá-lo por ser filha da cantora da noite. E no final da música, ele pede que em sua tumba coloque flores, porque é ele quem está pedindo. Então vamos cantar essa música fazendo essa homenagem à Espanha. E no final da música, o pai conta a história do seu filho canta. Por ser amiga de diversões, porque foi alegre e sua juventude, que é a história do seu filho canta. E no final da música, o pai conta a história do seu filho canta. E no final da música, o pai conta a história do seu filho canta. E no final da música, o pai conta a história do seu filho canta. E no final da música, o pai conta a história do seu filho canta. E no final da música, o pai conta a história do seu filho canta. E no final da música, o pai conta do seu filho canta. E no final da música, o pai conta do seu filho canta. E no final da música, o pai conta do seu filho canta. Pregunta por las flores, comproba de mi amor e sus vapores Que algo digo yo, el hijo de las dolores